Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vintor de volta com mais um vídeo de Bumbit no canal. Depois de muito tempo que estou eu com o Bumbit novamente, eu parei um pouco de jogar devido a nova atualização do Clash of Clans. E agora estou aqui novamente para brincar com vocês com o Bumbit. Bom, no Bumbit é isso, faz muito tempo que eu não entro aqui e ainda assim ninguém me atacou para levar os meus recursos, que delícia né? Show de bola, vamos lá. E cara, eu fiquei sabendo aí que teve atualização no Bumbit, né? Então a gente vai ver essas paradas aí daqui a pouco, o que eu pego aqui cara? Eu preciso aqui de pedra, mas não tem pedra, então vai você mesmo madeira. Conseguimos aqui um ticket, pedra, tá aqui, pedra, show de bola, beleza. 32 minutos, nossa em 32 minutos, mano, 32 minutos nós teremos aqui a nossa querida comerciante, beleza? E o que aconteceu gente? Eu vou aproveitar aqui, já atualizar essa paradinha que está aqui para atualizar. Deixa eu ver aqui, acho que tem uma outra parada aqui que eu posso colocar aqui, não dá para colocar mais tropas não? Não dá para colocar mais tropas, é só essa quantidade mesmo, beleza? Beleza, beleza, beleza. Seguinte gente, o que acontece? Nós temos aqui, mano, um novo herói, está aqui ó, herói localizado. Vamos lá, vamos ver aqui o herói aqui, Dr. Kavan. Kavan, vamos pegar aqui essa paradinha, vamos ver o que acontece com esse Dr. Kavan. Tá aqui, já falei, meu remédio não resolve falta de habilidades sociais. Hum, vamos lá. Você não é o Hammerman. Eu afirmou, né, que eu não sou o Hammerman. Você o expulsou da minha ilha, muito bom. Ele já estava me dando nos nervos. Meu nome é Kavan. Posso ir com você? Estou precisando mudar de Ares. Boa, molecote, boa. Temos aqui o Dr. Kavan, é o nosso novo herói e a gente vai ver aqui o que acontece com esse novo herói. Vamos lá, Dr. Kavan nível 1. Anos na selva fizeram bem ao Dr. Kavan. Ele agora usa óleos naturais para cuidar do bigode, cara. Que loucura, hein, mano? E aí, o que ele faz? Show de pó, hein, ficou? Ele usa óleos naturais para cuidar do bigode. É Supercell com as suas descrições muito marotas. Deixa eu ver aqui, vou selecionar o Dr. Kavan e a gente vai vir aqui e vamos ver a info dessa parada. Libera criaturas de cristal que curam tropas feridas e desaparecem em pouco tempo, cara. Ele solta aqui 4 criaturas, cura por segundo 30. Deixa eu ver uma parada aqui. Como que é a cura do nosso querido... Onde que eu vejo essa parada aqui? Vou ver aqui. Vou ver aqui para a gente ver a cura do nosso médico. O médico, a cura por segundo é 21. Será que o Kavan é melhor que o médico? Não sei. Vou testar essa parada aqui para a gente ver isso aqui, gente. Seguinte, eu vou procurar uma ilha bacana aqui e eu já volto com vocês. Boa! Achei aqui, cara, a fase da imitação. Fase da imitação vocês me ensinaram aí como utilizar aqui na fase da imitação. E é o seguinte, cara. A gente tem aqui o Dr. Kavan. A gente tem aqui os granadeiros. Nossa, velho. Granadeiro não é bom para atacar aqui, né, velho? Mas beleza. A gente vai colocar aqui uns granadeiros aqui, ó. Colocar uns granadeiros. Colocar uns médicos aqui. E coloquei também o Dr. Kavan. Kavan, Kavan. Os granadeiros são meio estranhos, né, velho? Meio fraquinhos aqui, cara. Tem que tomar cuidado aqui, né? Manter a vida dos amiguinhos. Olha lá. Está mantendo a vida dos nossos amiguinhos bonitinhos. Que beleza. Show de bola. E vamos direcionar para cá. Vem para cá. Vem para cá. Os médicos acompanham, né, as tropas. Fica bacana também, né? Show. Vamos lá. Beleza. Levamos aqui. Vamos fazer essa paradinha aqui. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Desce. Aqui é fácil, cara. A primeira fase aqui é fácil. Vamos soltar aqui um das criaturinhas aqui médicas. As criaturinhas médicas são legais, cara. Elas vão desaparecendo com o tempo. Vamos ver aqui, ó. Ela vai curando, né? A gente vai lá de novo, solta mais algumas criaturas médicas aqui. Nossa, o negócio fica muito médico. Aí muita cura para o lugar só. Eu vou soltar de novo aqui. Só para a gente ter cura ao infinito aqui, velho. Ô, ô, ô. Um monte de cura, velho. Não vai deixar. Não vai deixar os caras morrerem, né, velho? Não vai deixar os caras morrerem porque vocês já viram. Beleza. Show de bola. A gente vai levar aqui. Beleza. Vamos soltar de novo aqui, ó. Muito bacana, cara. Muito bacana. Vamos levar ali. E a gente vai atacar sim, cara. Vamos atacar sim em todas as vilas. Vamos ver o que acontece aí. Beleza. Granadeiros. Show de bola. Conseguimos aqui. Vem ser essa primeira fase da imitação que é bem simples, bem tranquila e bem fácil. Vamos voltar aqui. Bastante recurso. Beleza. Quero. Gosto. Admiro. E sempre quero bastante recurso aqui. É. Meio que boiei nesse comentário. Mas beleza. Vamos lá. Vamos lá. Segunda fase da imitação aqui. O que a gente tem? O que a gente tem? A gente... Cadê? Tem algum cara escondendo aqui? Algum lança-foguete? Não tem. Hum. Deixa eu ver como que eu vou atacar isso aqui. Então a gente vai... Primeira coisa, a gente vai levar... Isso aqui, ó. A gente vai atacar aqui no meio aqui pra levar essas paradinhas. Quem sabe levar também alguma dessas bombas aqui. Beleza. Levamos aqui. Vamos soltar de novo aqui agora. Que a gente vai desarmando, né, velho? Eu não gosto muito dessas paradas não. Mas beleza. Beleza. A gente usa aqui, ó. Um. Não vai? Beleza. Um foi. E aqui a gente usa também. Beleza. Tranquilo. Aí o que a gente faz? A gente vai aqui, ó. Vamos soltar aqui os granaderes. Vamos soltar os médicos aqui. E também o nosso querido doutor Kavan. Kavan, Kavan, Kavan. Nossa, eles atacam de muito longe, cara. Não vai acertar ali, não, mano? Ah, bom. Pensei que nem ia acertar, mano. Vamos lá. Vamos com calma. Aí a gente vai vir pra cá, ó. Vem pra cá, porque aqui é um lugar bom pra se ficar. Né? Beleza. O doutor Kavan tá ali. Beleza. Agora a gente solta aqui umas criaturinhas pra ajudar na cura. Vamos ver o que acontece aqui, mano. Com essa cura total aqui dessas paradas. Beleza. Nossa, velho. Nossa. Show de bola, cara. Vamos soltar mais criaturinhas aqui também. Beleza. Mais criaturinhas pra gente aqui. E, mano, tá muito show, velho. Vamos soltar aqui pra gente levar esse canhão boom aqui. Que ele dá um dano considerável, cara. Mais criaturinhas aqui pra manter muito mais a cura ainda dos nossos granadeiros. Show de bola. E, cara, estamos levando fácil, velho. Estamos levando fácil. Vamos ver mais pra frente aqui na fase da imitação o que a gente consegue fazer. Né? Beleza, cara. Beleza. Beleza. Doutor Kavan é um mito. Doutor Kavan ajuda bastante na cura aqui. Sem os médicos, eu não sei se funcionaria muito bem. Nenhuma baixa. Beleza. Vambora, cara. Vambora. Vamos ver até onde que vai essa parada aqui. Vamos ver aqui, ó. Doutor Hammerman. Né? Nem é doutor, mas enfim. A próxima base vai fazer você pedir pra sair. Vamos ver aqui essa parada. Vamos pedir pra sair aqui na próxima base. Vamos atacar direto, cara. Direto e reto. Vamos ver o que que tem aqui nessa base. Uma base um pouco mais complicada. Essa base é um pouco mais complicada. Tem um monte de canhão aqui, mano. Que doideira. Ah, tem uma estátua ali de poder defensivo. Tranquilo. O que a gente vai fazer vai vir? Uma. Será que derruba? Foi mais da metade. Duas. Tranquilo. Aqui a gente já conseguiu. Será que aqui é interessante a gente jogar aqui no meio pra ver se a gente consegue levar dois desses canhões aqui. Será que a gente consegue? Não consegui levar nenhum. Ah, levou pelo menos um. Beleza. Tirou um dano considerável ali. Aí. O que que a gente pode fazer? Cara, tem um monte de bomba aqui, mano. Isso é louco, hein? Tem alguma outra construção daquelas que me atrapalham sempre nos vídeos de bombite? Não tem, né? Então a gente vai vir. Vem aqui, ó. Pegar este morteirinho aqui. Não levou morteiro, mano. Derrubar essa parada aqui. E vamos derrubar aqui também. Beleza. E agora a gente começa a soltar aqui os granadeiros, ó. Granadeiros, mais médicos, mais doutor Kavan. Beleza. E a gente vai indo, cara. Na tranquilidade. Vamos lá. Testando aqui o doutor Kavan. Vamos soltar aqui umas criaturinhas aqui. Porque ele vai começar a avançar daqui a pouco, ó. Vai começar a avançar. E a gente precisa... Boa, boa, boa. Delícia. Delícia. Caraca, velho. Vamos lá. Vamos ver. Vai. Ele tá levando. Ó, que mantendo a vida aqui que tá me ajudando com uma cura aqui, né, cara. E aqui a gente vem indo pra cá, ó. Boa, boa, boa. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá porque, cara, preciso da ajuda de vocês. Vamos lá. Eu perdi aqui, já percebi que eu perdi aqui um dos granadeiros. Vamos lá, ó. Ó. Tá vendo como são fraquinhos? Tem que tomar cuidado aqui, senão a gente vai perdendo aqui os nossos granadeiros. Aí já viu como é que é, né? Beleza. Beleza, levamos aqui. Hum, já perdemos alguns aqui. Acho que perdemos uns três, cara, granadeiros aqui. E a gente vai conseguir levar aqui, ó. Show de bola. Show de bola. Deixa eu jogar um aqui pra gente não perder mais granadeiros aqui também. A gente espera um pouquinho e joga de novo. Aí, beleza. A gente se manteve aqui. Agora a gente vem pra cá só pra gente não perder aqui, ó. Beleza. Beleza. Show, show, show. Vamos levar. Vamos levar. Estratégia é tudo, cara. Estratégia é tudo. Mas eles têm uma mira ruim, né, mano? Nossa, cai tudo pra fora, velho. Olha isso aqui. Que mira ruim do caramba, hein, velho. Cê é louco. Como que pode? Uma mira tão ruim assim. Para, hein. Beleza. Levamos aqui. Terminamos o ataque. Fase da metação. Três, hein, mano. A três conseguimos levar aqui consideravelmente rápido, né? Não conseguimos aqui nada de... Vamos ver as baixas aqui. Olha, uma baixa só, hein. Uma baixa que a gente teve aqui. É o seguinte. A gente vai voltar. Vai colocar pra treinar essa parada aqui o reforço. E vamos de novo aqui, mano. Vamos ver aqui como que tá essa parada. Vamos ver se é bom mesmo, hein, cara. Hum. Beleza. Agora, tá mais complicado o negócio, né? Que tem aqui o choque. Tem aqui essa porcaria que me atrapalha bastante. Tem aqui dois. Hum, moleque. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil agora pro... Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, derrubar essa porcaria aqui, ó. Vamos ver. Hum. Nossa senhora do céu, velho. Nossa, mano. Nossa, mano. É muito, velho. Vamos lá. Nossa, brother. Tá de brincadeira, né? Não, peraí. É muito forte, velho. Nossa. É muito forte. Aí tá... Tá de brincadeira. Ó. Levamos dois, mano. Levamos dois. Mas não tem muita coisa pra se fazer, cara. Aí o que a gente vai fazer? Vamos atacar um aqui. E torcer, cara. Soltar aqui os granadeiros. Junto com os médicos. E junto aqui com o Dr. Kavan. E torcer, cara. Vai jogando aí, ó. Vamos conseguindo aqui as energias pra gente conseguir jogar ali, mano. Vai. Consegue? Será que consegue a quantidade de energia que eu preciso aqui? Eu preciso de 15 de energia pra gente não cair na mira dessa paradinha aqui, ó, cara. Dos foguetes. Beleza. Vamos lá. Vai lá, brother. Moleque. Beleza. A gente vai precisar do cura aqui, ó. Vai precisar do cura aqui, ó. Tá vendo? Mas não. Os foguetinhos aqui... Os foguetes estão de boa, mano. Estão dando pra curar. O que que eu fiz aqui? Ah! O choque, né, mano? O choque ali tá... Tá tinindo. Mas, ó. O foguete aqui tá de boa. Tá levando de boa, moleque. Tá levando de boa o foguete. A gente tem que ver se é choque. Choque que tá atrapalhando. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver se a gente consegue derrubar. Beleza. A gente derrubou ali o foguete. Beleza. Tem que pegar esse morteiro aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio nesse morteiro aqui. Porque esse morteiro é chato, velho. O choque tá ali só atrapalhando a gente. A gente já perdeu vários, mano. Nossa, velho. Os médicos estão fazendo o máximo possível ali, os médicos, mano. Mas tá beleza. Tá beleza. A gente vai conseguir levar isso aqui. Vambora. Não vai nada, velho. Olha, eu tô só com... Nossa, velho. Já era. Acabou. Que triste, velho. Ah, que matou todo mundo aqui, ó. Nossa, foi essa torrezinha, velho. Que difícil, brother. Que difícil. Que doideira, mano. Que doideira. A torre nos arrebentou aqui, mano. Não tem mais o que fazer. Vamos recuar. É o seguinte, gente. A gente testou aqui. Já viu confirmar aqui o recuo. Logicamente. Vamos embora daqui. Porque, cara. Ficar só apanhando aqui não dá certo. Né? Nossa, cara. Nossa. Os caras tem a mira muito ruim, mano. Esses granadeiros. Nossa, perdemos muito granadeiro aqui. Muito granadeiro de besteira. Mas eu posso continuar isso aqui em um outro momento, cara. Então, é isso, meus amigos. Desbloqueamos aqui o Dr. Kavan. Muito bacana. Dá pra utilizar ele. Vou ver a melhor maneira de utilizar ele. Vou assistir uns vídeos aí dos caras que realmente manjam de bumbi. pra aprender aí como utilizar ele. Mas, nesse início aqui, foi bem bacana utilizar ele. As criaturinhas dele ajudam bastante aí na manutenção da vida das suas tropas. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui. Fui.